Hoje também teve desfalques na sua diretoria, o time anunciou agora há pouco o CEO Fred Luz como diretor e também o diretor financeiro Pedro Silveira, lembrando que o Fred foi CEO do Flamengo, então essa informação que chega agora, Corinthians anuncia o CEO Fred Luz e também Pedro Silveira como diretor financeiro. Ainda hoje na nossa programação a gente tem atualizações com relação também ao comando técnico do time, que depois a derrota de ontem para o Palmeiras perdeu aí o seu técnico.